Opa, fala aí meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Yako Fox e bom, eu fiquei um tempo sem postar vídeo no canal, uns 3 meses, 3 semanas eu acho, então eu tô voltando aqui e tô gravando hoje no Natal né, que não tem mais nada pra fazer, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, enfim, bora que hoje a gente vai jogar The Strange, que é um jogo de Android, de terror, bem simplesinho e bora então, dá um novo jogo aqui, dá sim e ele é um jogo de pixel horror e eu não entanco muito o jogo de terror não, porque eu sou medroso, então sei lá, a minha humanidade estava vendo e eu a vendi, aquele exato momento marcou minha decadência, essa é a minha história. E esses são meus arrependimentos, oh shit, bom, dá pra correr, fazer algo, como é que tá animado se eu tenho, com licença, estou procurando a senhorita Goodwin, ela não está aqui, vai embora, imagino que não seja esta. Bom, vamos aqui, alguém em casa, ou quem está aí, senhorita Goodwin? Não, ela mora na porta ao lado, obrigado e até logo. Bom, sou medroso, provavelmente vou tomar muito susto, estou procurando a senhorita Goodwin. Esse ainda era certo? Não, sai fora. Hum, eu poderia jurar que ela mora em algum lugar por aqui. Sim, sem dúvida, deve ser uma dessas portas. Tem cheiro de carne podre, eu não acho que esta seja a porta, ou shit, seja a porta certa. Torta de mirtilo. Ah, não vou ler não, enfim, vou... Prefiro não ler, mas... Eu vou tentar ler. Olha aí, ó. Senhora, eu sei. Me desculpe ter que fazer isso, senhora. 3 pontos. Você não pode me dar um pouco mais de tempo? Eu posso pagar a dívida se você me dar outra semana, por favor. Sinto muito, eu odeio fazer isso. Mas preciso confiscar esta propriedade, oh shit. Mas pra onde eu iria? Tadinha, não, isso é tudo que tem. Me desculpe, senhora. Me desculpe, eu não deveria estar chorando assim, pô. É que às vezes tem tantas memórias aqui. Não entendo, senhora. Bom, antes estão os meus motos. Você gostaria de tomar uma xícara de chá? Eu prefiro tomar uma xícara de café, se possível. Putz, ela vai dar alguma bota. Ah, é claro, me deu um segundo, rapaz. Não confio, mas nem ferrando. Opa, pausa sem querer. Poderia também olhar em volta enquanto espera. Deixa eu ver. É uma cadeira de balanço. Toda vovó tem uma. Bom, não tem muito o que ver. Eu não posso ir agora, mesmo se eu quisesse. Opa. É uma foto do casamento de senhoritas, do senhor e senhorita Budi. Embora eu acredite que ela seja uma viúva agora. Opa. Droga, eu não deveria estar fazendo isso. Não tem mais nada pra ver por aqui, pelo visto. Ah, meu Deus do céu. Me desculpe, querido. Oh, mano. Nossa senhora. Bom, essa velhinha me parece muito suspeita. Corredor. Agora aqui, tá daqui. Não aconteceu nada. Corrente elétrica está funcionando. Estranho. Só quero ir para longe daqui. Ah, meu Deus. Cheiro de carne podre ali. Bom, é o capeta. Eu vou pra lá mesmo, né? Eu vou ter que ir pra lá. Isso provavelmente é uma péssima ideia. Confio. Eu não vou. Eu não quero ir, velho. Eu não quero ir, mano. Ah, velho. Eu vou ter que ir, mano. O jogo tá me abrigando. Ir, velho. Ah, meu Deus do céu. Um belo Natal pra mim. Um belo Natal pra vocês. Eu não quero morrer. Apartamento 203. Sala de estar. Distrate. Não salva automáticamente seu projeto. Para salvar, visite os pontos de salvamento. Puta, esgrila. Ele não salva automaticamente. Eu tenho que salvar aqui. Beleza. Confiável. Opa. Caraca. Está trancada. Preciso de uma chave. Ah, meu coração. Exigiu ali se tivesse um botão pra isso. Droga. Tem um recado. O que vem fácil, vai fácil. Foda-se. Ah, meu Deus do céu. Eu não tô confiando nisso. Vamos ouvir. Tem um cara morto, velho. Caracolos. Beleza. Apartamento. Dozentos e treze banheiro. Droga, isso tá congelando aqui. Não... Eu vou tentar não falar as palavras aqui. Tem algo dentro da banheira. Vejamos. Ah, isso tá gelado. Pronto. Você encontrou um cubo de gelo. Isso pode ser útil. Ah, eu posso selecionar o item. Quando você tiver... Tentar usar a cada interação. Tente usar o cubo de gelo com a banheira. Não vou devolver ali. Se você deseja, abre a vitória. Eu seleciono um slot vazio. Agora eu tenho que procurar. Eu não preciso de outro cubo de gelo. Beleza. Basicamente, eu pressiono o B pra olhar. E enquanto eu tiver o B pressionado, eu posso selecionar. E se eu tiver algum item selecionado, a cada coisa... A cada ação, eu vou tentar fazer algo com o cubo de gelo. Então eu vou ficar sem o cubo de gelo. Não dá pra voltar pelo visto. O jogo não me deixa. Ah, deixa. Beleza. Vamos testar aqui o cubo de gelo nesse cara. Mas não, eu tô muito cagaço. Eu sou muito penetroso, velho. Eu não vou aguentar jogar isso, velho. Mesmo sendo 2D, com qualidade baixa, essas coisas. Que diabos foi aquilo? Um barulho. É um fogão velho. Vamos colocar gelo no fogão? Vamos sim. Eu gostaria de saber se algo... Descubo de gelo. Vou colocar no fogo. Opa, agora esperamos. Bem, vejamos. Chave. Ganhamos uma chave. Capita gritou lá no fundo. Beleza. Vamos continuar. Vamos continuar. Está vazio. Não faço a mínima ideia do que ele olhou ali. O jogo é muito escuro. Calma, o banheiro... Isso quer dizer que... Eu tenho que vir pra cá. Mano do céu. Beleza. Chave. Eu destranquei a porta. Beleza. Opa, tem uma animação. MacDead. Sei lá, não consigo... Olha o tempo passando. Que brisa é essa? WTF? Ah, olha. Pressionando os botões. WTF? Beleza. Beleza. Destranque. Deluxe Edition. Isso não é um comercial de outro jogo, né? Ou eu estou jogando ele. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Apartamento. Sala 1. Esse som de novo. Ah, mano. Está vazio. O janel está bloqueado. Eu só queria sair daqui, Deus. Eu estou com o inventário vazio. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Mercado de ações, economia e comércio. Tem muitos livros sobre dinheiro. Aqui. Está vazio. Bom, acho que tem algo a ver com sobre... Com vender alma, algo do tipo. Tem algo aqui. Acho que não é roubado. Livro de horror. Mano do céu, velho. Vou ficar sem nada no inventário. Beleza. Livro de horror. Eu vou ter que ficar com isso na mão. Vou ter que interagir com algo. Não, vou guardar esse livro por enquanto. Vou colocar ele aqui. Esse livro sobre dinheiro. Não acho que esteja o lugar certo para esse livro. Ah, velho. Mano, eu não tanco isso. Meu Jesus. Beleza. Dá o lugar desse livro. Beleza. O planilista está bem bloqueado. Muito bem bloqueado. Esse instante está cheio de livro de horror. Eu vou colocar esse livro aqui. Hum, o que é isso? Outro livro apareceu. Eu acho que sei onde colocá-lo. Livro de finanças. Ah, meu vinho. Calma. Está tudo bem. 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 Bom, vou fazer tudo muito rápido. Porque eu sou medroso. Então, não vou aguentar. Putz, que susto. Filho, bom te ver Bom te ver, bom te ver McDead, Bruton e Mulher Nós já ouvimos que você Filtou aquele pedido inspirado Pra fora, WTF, bom trabalho Você passou na sua primeira prova Fico feliz de saber isso dos senhores Apesar de que a senhorita Goodwin parece uma velha Muito legal, absurdo Absurdo, absurdo Não há nenhuma injustiça na lei Você fez a coisa certa, filho Impresso você será um de nós É, a gente está trabalhando pra essa história Um de nós, um de nós McDead, Bruton e Mulher Price Eu gosto muito Como essa sua Ah, o nosso nome é Price, obrigado senhor Você está pronto pra ganhar muito dinheiro Eu acho que estou Você tem apenas dois nomes para cuidar Confie suas propriedades em nome da lei Em nome da lei, em nome da lei Você será recompensado em uma sociedade Eu vou Esse é o espírito, filho Você tem que ir agora Bom Vamos continuar aqui a nossa aventura do capeta Nossa, mano, eu estou com muito medo Eu senti tanta alegria com a tristeza Em breve terei minha sociedade Mas ao preso da minha humanidade É, valerá a pena? Nossa Bom, salvamos o jogo aqui Então, gente Eu vou deixando o vídeo por aqui Esse vídeo não vai ter nenhum tipo de edição Porque Pretendo deixar o jogo bem completo A IP6 Que eu nem quero cortar Porque é um jogo de terror, né? Tem história e tudo mais Enfim Vou tentar voltar com os vídeos no canal Se inscreva aí Deixa o like E... É nóis Fui Tchau 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 Tchau